Bruno Covas foi o político mais jovem a ser eleito prefeito da cidade de São Paulo. Começou o mandato no início de 2021. Advogado e economista, já havia sido vice-prefeito da capital, deputado estadual e deputado federal. O político faleceu aos 41 anos, vítima de câncer no sistema digestivo. Era filiado ao PSDB. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou tristeza ao receber a notícia do falecimento. Em nota de pesar, declarou que Bruno Covas era um dos maiores quadros políticos da geração dele. Senadores de São Paulo também se manifestaram. José Serra, colega de partido, disse que a morte foi uma imensa perda e que Bruno Covas escreveu seu nome entre os melhores prefeitos de São Paulo. Mara Gabrilli, também do PSDB, agradeceu ao prefeito por não ter esmorecido em momento algum e ter cuidado de São Paulo com energia e garra. E Giordano disse que Bruno Covas era um homem exemplar, trabalhador de princípios e convicções. Dezenas de outros senadores também escreveram sobre a morte do político.